Olá, está no ar a primeira edição do Bnews Minuto Política desta terça-feira. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, teve o seu mandato cassado na noite de ontem. O processo de Cunha foi o mais longo da história da casa, com 11 meses de duração. Foram 450 votos favoráveis à cassação e apenas 10 votos contrários. Nove deputados se abstiveram. O processo que culminou na cassação de Cunha foi protocolado na Câmara pelo PSOL, após o então presidente ir à CPI da Petrobras e afirmar que nunca manteve conta no exterior. Pouco tempo depois, bancos suíços enviaram à Lava Jato documentos que comprovavam a manutenção de contas ligadas à Cunha e à família dele. Os bancos tinham, inclusive, cópias do passaporte do PMDBista. E o juiz eleitoral José Carlos Rodrigues do Nascimento mandou, em uma ação inédita, o Facebook e o YouTube do Google retirar, em duas horas, ofensas ao candidato à Prefeitura de Juazeiro, o Paulo Bonfim, do PCdoB, e o prefeito Isaac Bonfim. O magistrado entendeu que uma postagem constante na página de um blog local e replicadas nos perfis do YouTube e Facebook, trazem notáveis transgressões às normas que regem o pleito eleitoral municipal deste ano. Essas e outras notícias você acompanha no bocãonews.com.br. O BNews Primeira Edição fica por aqui. À tarde voltamos com mais notícias. Até lá! O BNews Primeira Edição fica por aqui.